Tem opções lindas pra você que aprecia a sofisticação e a beleza do couro na sua casa. Essa é do Alisson Faz de Couro, eles estão com promoções ótimas, inclusive na sala de jantar. Sala de jantar em exposição, gente, 30% de desconto ainda dividindo em 10 vezes pra você. Conjuntos de couro são mais de 15 opções e preços excelentes. Olha esse aqui, por exemplo, 3, 2 lugares com almofadas fixas. Esse aqui em couro argentino, 10 parcelas de R$199,00, tá ouvindo direitinho. 10 de R$199,00, é pra deixar a casa linda, hein? E esse outro modelo aqui, olha só que delícia, encosto com manta siliconada, bem molinho, bem gostoso. Esse tem 4 opções, a pronta entrega, 4 opções de cores. O restante aqui você pode escolher também, se você quiser uma outra cor. O preço de 3 e 2 lugares, 10 parcelas de R$249,00. Também um preço excelente e a qualidade do couro é muito boa, você vai sentir, vai experimentar o sofá aqui na sua casa. Ah, eu esqueci de um detalhe importante, comprando esse conjunto estofado aqui de 3 e 2 lugares, você vai ganhar aquela poltrona de couro de brinde. Olha que legal, que presentão de Natal pra você aqui da Dual Imóveis. E como eu falei que a sala jantar tava com 30% de desconto, as peças de exposição, eu vou dar um exemplo pra você. Mas tem que correr, quem chegar primeiro vai levar, hein? Essa aqui por exemplo, olha só, com tampo 12mm, essa quadrada, olha o tampo é todo trabalhado. São 4 cadeiras de embui, as cadeiras são muito bonitas, são super confortáveis. O preço em 10 parcelas de R$180,00, mas tem que correr. Tem outras mesas também, eles tem um andar superior, você vai encontrar outros tipos de imóveis. Aproveite do Ali Sofá de Couro, fica de segunda a sexta, das 9 até 21 horas, sábado das 9 às 20 e domingo das 13 até 18 horas. Avenida Ibrapoera 3366 em Moema, tem estacionamento na porta pra você e o telefone é o 543 3941. Tem cada modelo lindo, sofá de couro pra você deixar a casa maravilhosa.